Tentando entender um pouco da origem, como que foi esse seu começo aí, o que ele te levou a gostar da área médica, como foi o seu princípio? De história, eu acho que é a história dos meus pais, meus pais se conheceram em Marília, na década de 60, 70, se casaram quando tinham 18 anos e decidiram morar em São Carlos, por ocasião da faculdade do meu pai, meu pai estudava física na USP aqui em São Paulo, ele transferiu para a física de São Carlos, onde ele se formou, e foi a época que eu nasci. E aí, depois de um tempo, o casamento deles acabou, eles se separaram, minha mãe veio para Marília, e eu fui para Marília com a minha mãe, e meu pai voltou para São Paulo para trabalhar. E eu cresci em Marília, cresci até meus 16, e eu vim para São Paulo para estudar, porque eu decidi que eu ia fazer medicina. Eu não sei te explicar muito bem de onde veio a medicina, mas eu tenho uma hipótese, a minha hipótese é que eu tinha um caso muito complicado de doença na família, e o que aconteceu foi que, bom, existe uma lenda ao redor da medicina, que a prática da medicina é orientada por conta de um problema individual, a lenda de Asclep e Quirum. Então, Asclep era um semideus, que foi entregue para ser cuidado por um centauro, por conta do ciúme dos deuses, então tinha uma deusa em especial, que ela tinha ciúme do marido dela ter dormido com uma terráquea, e aí ela engravidou, teve Asclep, e ela entregou esse Asclep para o centauro Quirum cuidar. Quem era Quirum? Quirum era um centauro que ele ajudou Hércules a matar a medusa, e que por acidente ele sofreu uma flechada, uma flecha envenenada da medusa, e que ele era para morrer, mas ele estudando sobre sua ferida, ele conseguiu se permanecer vivo. Ele não morreu, mas também ele não curou, então é a lenda da ferida que nunca cura, e desse jeito ele descobriu a medicina e passou para Asclep, ou Esculápio, como queira. E aí a gente considera que, do ponto de vista de mitologia, Asclep é o pai da medicina, porque ele aprendeu isso com um deus que tinha desenvolvido para tentar se salvar. E na medicina a gente entende muito isso, a ferida própria que nos motiva. Seguindo esse princípio, eu acredito que esse problema de saúde na minha família, ele deve ter em algum momento motivado o que foi a minha escolha, não vou te dizer que foi uma coisa muito brilhante, muito diferente, acho que foi uma coisa muito simples, muito ordinária. Mas teve algum episódio que te marcou, que você analisando hoje, você lembra? Tipo, algum médico muito empático? Perdeu algum familiar importante ali, ficou com isso lá atrás? Eu acho que, bom, teve uma coisa que aconteceu, né? Minha avó era velhinha, a gente morava na casa da minha avó, né? E ela veio a falecer, e eu lembro que eu devia ter... Acho que meu irmão não era nascido, eu devia ter uns 7, 8 anos, e a minha avó, ela infartou, né? Ela tinha 80 anos, e na ocasião eu lembro de... Todo mundo na casa, né? Meio que estava acompanhando a doença dela, né? Eu morava, na verdade, na casa dos meus tios, e minha avó morava com eles, e eu e minha mãe morávamos com meus tios, né? E naquela noite, a minha avó, ela estava passando muito mal, e ela veio a falecer. E isso causou muita dor, desespero e uma incoordenação de ação das pessoas. Então, eu lembro da minha mãe passando pelo corredor da sala e chamando a mãe dela. Eu lembro do meu tio atravessando a sala, chorando, da minha tia sentada na frente da cama, e nenhum deles fazia nada. E eu lembro que eu fui ao telefone, chamei a ambulância, e eu lembro que na época ainda a pessoa falou, mas você é uma criança, você está me dando trote? Eu falei, não, estou falando a verdade, minha avó, ela está morrendo. Eu lembro que a ambulância demorou 30 minutos para chegar, eu acredito que eles realmente acharam que era trote, não deram bola, né? E quando chegou, eu lembro do piloto da ambulância nitidamente. Ele veio para o quarto para fazer o atendimento, minha avó já era falecida, ele amarrou um lenço ao redor do rosto dela para segurar a boca dela, começou a tirar as joias dela para entregar para a minha tia, e falou, olha, a senhora já faleceu, a gente pode até levar para o hospital, mas eu não recomendo que nada vai ser feito, vai ser uma burocracia, e a gente pode cuidar das coisas de uma forma muito mais serena aqui. E eu não tenho uma lembrança de pânico, eu tenho uma lembrança de tristeza, de alguma coisa que eu perdi. Sim. E pânico porque eu não entendi o que estava acontecendo, né? Você tem sete anos, você, sete, oito anos, você não sabe o que está acontecendo, né? Mas era o meu primeiro contato com a morte, eu entendi que eu estava perdendo alguma coisa, né? Eu não via porque as pessoas não tinham tomado essa atitude, e eu acho que depois disso, eu me senti... não desafiado, porque seria muito ousadia minha falar que eu me senti desafiado pela morte, né? Poético, mas falso e arrogante, né? Eu me senti compelido, né? Acho que a palavra é compelido, né? Eu me senti estimulado a entender esses processos para a gente de uma forma que isso... Como se eu tivesse a chance do combate, sabe? Porque na verdade, Américo, às vezes você não... Você sabe que é uma luta vã, mas você quer ter a chance do combate, né? E eu acredito que uma dessas coisas compôs também a minha escolha, né? Mas o que é curioso é que dentro da medicina, o que eu sempre fui orientado por todos os meus professores, né? Não era necessariamente focar na morte, era sim observar a vida. E dentro dessa perspectiva, me conectar com os meus pacientes. Todos os meus professores na Escola Paulista de Medicina, eles sempre foram muito categóricos em relação ao que é a habilidade do médico. Que é se conectar com o seu paciente, ganhar a sua confiança, para que ele possa falar absolutamente tudo o que está acontecendo com ele para você conseguir fazer um diagnóstico correto. O que eu acho cada vez mais importante, por mais que a gente tenha uma série de métodos diagnósticos hoje, né? Porque o meu professor de clínica falava isso, né? Primeiro o professor Antônio Carlos, né? O professor Antônio Carlos Lopes, né? E também o professor que me acompanhava, que cuidava do nosso mini-grupo, que era o professor Gerden Rickstober, um cardiologista. Eles falavam para a gente, 80% é a história. Se você não conhece a história do paciente, dificilmente você vai chegar no diagnóstico daquilo que está afligindo ele. Isso é diferente de você ver um resultado de exame. Muitas vezes o resultado de exame é um dado acidental que você descobre, né? E não é porque ele tem uma determinada alteração no exame que ele não possa ter outra doença. Então, é um cuidado que você tem que tomar, né? Você tem que ir na raiz da queixa do paciente. Porque ele pode ter duas doenças e o exame, ele te traz alguma coisa que não é a razão da queixa do paciente. Que se você tratar, ele não vai melhorar, né? E a nossa obrigação, na verdade, é trazer a cura quando não. O conforto para esse paciente poder continuar seguindo a vida dele, né? E a partir desse... Quer mandar aí? Não, cara. Eu queria falar só que eu acho isso uma das coisas mais cativantes, assim, eu acho, na tua figura, cara. Porque eu estudei bastante, assim, eu assisti todos os podcasts possíveis que eu pude aqui bastante. Obrigado, América. Porque realmente eu queria que a gente gerasse um conteúdo diferenciado para quem já é teu fã, quem vai chegar para conhecer o Plugado por causa do teu nome e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu vi você falando com o Joel Jota, né? Que a primeira coisa que ele faz com o paciente é falar calma, senta, respira, qual que é a tua expectativa, quem é você, me conta a tua história. Vamos entender a história. Esquece um pouco aqui a tua bioimpedância. As pessoas não são só medidas, números e massas corpóreas ou de gordura. Eu vou te apresentar 100 pessoas com a mesma massa, os mesmos índices e cada uma vai ser uma diferente da outra. E você estava contando aí da sua avó, eu acabei de perder minha avó também no ano passado. E eu lembro... Sinto muito. É, é a lei da vida, né? Infelizmente. E eu, assim, cara, eu lembro muito de um diagnóstico que eu tive, eu tenho ceratocone. Eu tinha 19 anos, eu fui no médico e o médico simplesmente olhou para mim e falou assim, ah, cara, isso aí que está te atrapalhando é que você está começando a ter um processo aí no seu olho degenerativo, não tem muito o que fazer, mas isso demora para chegar nos últimos estágios, aí você ainda está de boa, vai demorar uns bons anos. Aí eu falei... Assim? Seco? Tipo, sem nada? Sem uma historinha? Sem nada? E aí ele falou... Aí eu falei, tá, tá bom. Aí depois que eu assimilei aquilo assim, eu falei, cara, mas quanto tempo? Ele falou, não, cara, uns 20 anos. Aí eu pensei, pô, mas eu tenho 19. Daqui 20 eu vou ter 39, que é tipo quase a idade que eu tenho hoje. Aí eu falei, e aí? Ele falou, não, aí a gente espera, a medicina até lá vai ter descoberto alguma coisa, tem transplante de córnea, tem um monte de coisa para ser feita. Aí relaxa, pode ir embora, deu um tapinha nas costas e foi embora. E o cara era amigo do meu pai, e eu estava no cursinho nessa época. E eu cheguei a cogitar a fazer medicina por causa disso, porque eu falei assim, cara, não é possível, sabe? Tipo, eu sou ator, vim do teatro, e o trabalho do ator é se colocar no lugar do outro, né? Perfeito. E eu falei assim, cara, como é que pode o cara dar um diagnóstico desse sem explicar muito bem, assim? Então eu acho, assim, muito foda essa tua percepção, e acho que o que você teve ali com a tua avó, tendo essa maturidade, é nada mais do que evocação, né, cara? Sim, sim. Acho que a missão da tua vida foi... Descobrindo, né, acidentalmente. Exatamente. Acho que a gente pode chamar de propósito, então, Américo. Acho que a palavra, se a gente fosse escolher, né, seria propósito, né? Mas a verdade, eu vou ser muito sincero com você, eu sou incompetente se eu tirar medicina. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.